As espécies, para além desse objetivo de elas se perpetuarem, a gente precisa pensar para que elas têm esse objetivo? Ou é simplesmente uma engrenagem que foi colocada em andamento e está descendo a ladeira na banguela? A gente está no papo de Deus, né? É, eu não acredito em Deus. Então é um mecanismo que está funcionando, está caminhando, e para quê? Eu não sei. Sim, até quem acredita em Deus também não sabe. As pessoas que acreditam em Deus acreditam que... Que tem um propósito. Tem um propósito. Tem algo além. É um propósito divino que elas não têm acesso porque Deus, onipresente, onipotente, oniciente, não quer dividir isso. Mas elas acreditam, não, ele deve saber, Deus sabe o que faz. Meu filho morreu aos dois anos de idade, são os designios de Deus. Então ela entrega isso para um mistério e vive confortável com isso. Às vezes o que passa aqui no plano terreno nem é tão importante dentro do contexto divino da coisa. É porque ela acredita que existe um outro plano, o plano não terreno. Então, exatamente, essa é a questão. É a questão que talvez Deus possa ser misericordioso no sentido que talvez o que acontece aqui realmente não importa. E se isso aqui for uma simulação? E se a gente realmente acordar e tem um milhão de outras vidas? Então qualquer sofrimento que a gente passa em terra não é realmente algo ruim e tal. É só uma experiência dentro de um contexto que você é imortal na sua consciência. Acho que é por isso que as pessoas se apegam. E essa é a desculpa do porquê Deus não é realmente cruel. É porque o que passa aqui não importa. Mas não sei por que eu entrei nisso. Desculpa. Não, normal, normal. Na verdade, a ideia de que existe uma força maior e que ela determina os rumos das coisas, ela dialoga muito com, no fundo, com tudo isso que eu luto contra. Você sabe que existe uma corrente que justifica a maneira como a gente trata o planeta, o meio ambiente, os animais, porque está escrito na Bíblia, porque Deus disse que tudo está a nosso serviço. Essa é uma corrente filosófica que remonta a Aristóteles muito tempo atrás. A gente não se chama primata por uma razão qualquer. Primata vem de primo, primeiro. A gente obedece uma narrativa, de novo, muito antiga, de que nós somos o exemplo supra-sumo da experiência biológica. Nós somos os perfeitos, nós somos os acabados, nós somos os complexos. E tudo que não é humano é imperfeito, é inferior, e, portanto, a gente pode fazer com eles o que a gente quer. E acima de nós estaria uma imagem, um personagem divino, dos quais nós somos a sua imagem e semelhança. Então, essa escala natural, onde nós ocupamos basicamente o segundo lugar da hierarquia, é o que justifica para muitas pessoas, a sociedade ocidental, de um modo geral, esse nosso direito, entre muitas aspas, de sacanear com qualquer organismo vivo que não seja da nossa espécie. Isso... Não é só isso também, né? Não, não é só isso. Mas isso fundamenta boa parte da matriz cultural humana. Entendi. Nas suas mais diversas correntes. Eu vou te contar uma história que, de alguma maneira, dialoga com isso. Eu sou um cara que trabalha na luta por direitos aos animais e eu estou sempre envolvido em várias ações, seja no campo técnico, no campo jurídico, no campo do lobby, do advocacy. E, certa vez, eu acabei acompanhando, conduzindo uma investigação que envolve a exportação de animais vivos. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Exportação de animais... Não. O Brasil é um país que sustenta uma prática comercial que é a de colocar dentro de um navio uma série de animais, neste caso, bovinos, e eles são exportados, eles viajam através do oceano e são desembarcados em outro país para, nesse país, eles serem degolados e consumidos. E a carne fica melhor assim, provavelmente. Mais ou menos, não é exatamente por isso. A exportação de animais vivos, neste caso, de gado, é uma prática que existe no Brasil desde 2003, mas ela começou a ganhar volume nos últimos anos. Em 2018, que foi a época em que eu participei dessa investigação, a gente, eu e um grupo de pessoas, a gente conseguiu demonstrar que as condições nas quais esses animais eram transportados eram, assim, uma coisa assustadora. A gente está falando aqui de um navio de três andares que alocou cerca de 27 mil bois e que iam enfrentar uma viagem de 15, 20 dias do Brasil até a Turquia. E esses animais lá são desembarcados, são encaminhados para determinados lugares e lá eles são degolados, segundo os preceitos religiosos do local. No caso, as pessoas ali que respeitam uma determinada corrente religiosa, eles falam, os animais têm que estar voltados para a meca, eles são degolados, enquanto a pessoa pronuncia algumas expressões que são importantes para ele, tipo, Allahou Akbar, Deus seja louvado. Pode crer. Todo esse processo de você criar o animal, trazer ele do interior de São Paulo, por exemplo, mas isso acontece no Brasil inteiro, colocar ele num caminhão, a gente está falando de caminhão com 20, 30 animais, fazer ele enfrentar 600 quilômetros de estrada, com curvas, com freagem, trancados ali na caçamba. Esses animais, eles cagam, eles mijam, eles se pisoteiam, se machucam, enfrentam chuva, enfrentam curvas, por aí vai. Aí eles chegam num navio, eles são embarcados num navio, eles são mantidos atolados dentro desses bretes, que são cercados. Lá esses animais vão continuar comendo, cagando, mijando, vomitando, aglomerados, com um poder de mobilidade mínimo. Vão enfrentar 15, 20 dias de viagem, vão ser desembarcados num outro país, lá vão ser colocados em outros caminhões e vão enfrentar mais algumas centenas de quilômetros para chegar no local e serem degolados. Tudo isso foi filmado, existem vários registros disso, não somente no Brasil, mas em outros países. E tudo isso é feito porque alguém acredita que Deus autoriza a fazer isso. É, os islâmicos, eles têm bastante tradições, eles se importam muito com isso. Mas, assim, se a gente for pensar, isso não é uma exclusividade da tradição islâmica muçulmana. A gente vai encontrar também na comunidade judaica, dentro de alguns grupos, setores que abusam de animais de maneiras muito específicas, porque eles acham que aquilo está determinado na Torá, determinado dentro da literatura que eles consideram como dogmática, que diz como o animal deve ser morto ou não, e que é igualmente bárbaro. É uma coisa assim, é uma prática que é cultural, uma prática tradicional que remonta a alguns milhares de anos, alguns séculos, que eles continuam perpetuando porque eles acham que Deus autoriza aquilo. É cultural, né? Então. Essa briga você não vai ganhar nunca, viu, cara? Porque não pode falar nem mal de lá. Você não pode falar nem mal de lá, que os caras matem bombas. É que, na verdade, para mim, no meu caso, que sou contrário à exploração animal sob qualquer contexto, qualquer contexto que seja efetivamente desnecessário, e a morte de animais dentro do contexto religioso é algo que eu sou contrário de todas as formas, não me interessa qual religião, qual matriz religiosa. Se é oriental, se é ocidental, se é judaica, se é muçulmana, se é de matriz africana, se colocou um animal ali, e você, por motivo de adoração qualquer, a uma entidade que você entende que ela seja importante, você vai pegar alguém que não quer morrer, vai degolar e vai oferecer o sangue, o corpo, qualquer coisa, ah, mas depois você vai comer o bicho, não me interessa. Aquilo ali é de uma barbaridade sem tamanho. Esse é um posicionamento que eu tenho. Não, não, eu entendo, mas é que, tipo, pensando praticamente, como que você resolve isso? Não tem como, pô. Você deixando de fazer isso. Ah, sim, você tem que convencer eles. Boa sorte. Não, o problema é justamente esse. As pessoas não querem ser convencidas porque elas sustentam que, por ser uma crença religiosa, aquilo está permitido de qualquer jeito. Sim, sim. Mas por quê? Porque aquelas vítimas são vítimas não humanas. Se eu chegar para você e falar assim, não, eu sou simpático a uma corrente religiosa, asteca, onde a gente acha que sacrificar mulheres virgens é algo necessário para a gente atender as vontades da divindade que a gente adora. Não, aí você não pode porque é humano. Mas as culturas já selecionaram isso automaticamente, né? Então. No decorrer das eras. É, e aí elas selecionam o quê? Que não pode. Tudo aquilo que é humano não pode. Tudo aquilo que é não humano pode. Você pode fazer o que você quiser. Não necessariamente. Na Índia, a vaca é sagrada, cara. Você sabe que na Índia, né? As pessoas, elas acham, ah, que legal, na Índia são vegetarianos, a vaca é sagrada. A Índia é um dos grandes sítios de exploração de bovinos no mundo inteiro. Sério? É, porque o fato das vacas serem sagradas, porque elas são entendidas como a manifestação de uma deidade qualquer, não impede que esses animais sejam explorados pela indústria leiteira. Ah, entendi. E como eu te falei há pouco, a indústria leiteira, é, na verdade é um sofrimento em vida, porque você mantém um animal grávido um ciclo atrás do outro extraindo. Eu adoro essa cita vermelha lá sendo apertada. Eu não aguento mais tirar leite. Foda-se. A gente tem dinheiro aqui pra fazer. Exatamente. Então, de novo, a gente tem tradições culturais que autorizam o abuso de animais não humanos, neste caso aqui de bovinos, neste caso aqui de fêmeas, né? E, de novo, eu sempre fico revoltado quando eu vejo que fêmeas são comodificadas, são objetificadas, mas, foda-se. E o macho não? Não, os machos também. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, nós, animais humanos, a gente não consegue ver na feminilidade daquele não humano um direito a não ser abusado. Não, entendi. Mas, nesse sentido, tanto faz a sexualidade, você é macho ou fêmea, né? Para determinados grupos da sociedade deveria importar. Quando eu defendo o direito da fêmea não ser objetificada, por exemplo, as correntes feministas, elas têm esse discurso, né? A fêmea não deve ser objetificada, não deve ser vista e tratada como objeto. Muitas vezes, né? Elas mesmas se objetifiquem. Tudo bem, mas aí é autônomo, é uma escolha dela. Agora, quando você submete o outro a revelia a isso, isso é simplesmente ignorado porque é não humano. O humano humano não me interessa. Sim, sim, é verdade. A gente não liga tanto para os animais. Esse é o ponto. Eu acho que esse é o verdadeiro e o único ponto da razão pelo qual eu faço o que eu faço. A gente, enquanto espécie, a gente não liga para aquele que não pertence ao nosso grupo, que é o não humano. E aqui a gente está falando de diversas espécies. A gente, a nossa espécie, a espécie Homo sapiens, é uma espécie no meio de 2,7 milhões de espécies vivas catalogadas pela comunidade científica. Mas estima-se que nós sejamos algo em torno de 8,5, 6 milhões de espécies no planeta. Ou seja, nós somos uma espécie no meio de milhões de outras espécies, sem contar os micro-organismos, e a gente estabelece um estilo de vida onde todo mundo tem que se ajoelhar às nossas vontades. É porque a gente manda na parada. A vaca tem bomba atômica? Não tem, né? Então vai virar comida. Vamos lá, vamos usar daquele experimento mental. Vamos imaginar que uma espécie alienígena chegasse aqui no planeta e falasse, cara, vocês me parecem muito apetitosos. Eu vou reunir vocês, vou colocar vocês para reproduzirem, eu vou consumir o filhote de vocês. Eu achei uma merda isso aí, viu? Mas sabe qual que é a verdade? Se chegasse uma espécie alienígena super avançada aqui na Terra, eles provavelmente só iam fazer isso mesmo. Eles iam pegar os seres humanos, iam levar para a nave, iam estudar, iam ver, ai, que interessante, ai, a verdade é, poder é o que importa. Os animais não têm poder, eles não têm título de eleitor, eles não fazem nada, tipo, eles não vão se unir contra a humanidade, as vacas não vão criar um sindicato, elas não têm poder. E que enquanto elas não tiverem poder... Ou seja, se você não tem poder, abaixa a cabeça e... Essa é a realidade... Resigne-se. Essa é a realidade universal. Eu não estou falando resigne-se. Eu estou falando que é como a natureza funciona e é o como eu provavelmente acredito que ela vai continuar funcionando e funciona em qualquer outro canto desse universo, tá ligado? É uma merda, é muito cruel, a natureza é cruel em si. Se essa vaca estivesse na natureza, provavelmente ela seria também perseguida e morta por um guepardo quando ela tivesse 24 meses de vida e seria uma morte bem mais torturante do que provavelmente a gente dá para ela, você tá ligado? Mas você acha que você tendo condições de não fazer isso, você fazer isso te coloca em que lugar aí dentro dessa realidade? Você não precisa fazer isso e você faz, simplesmente porque você tem poder. Eu tenho poder, eu faço e paciência. Eu me torno um ser humano igual todos os outros, falho, muitas vezes cruel, que já errou muito na vida e que sabe que não é perfeito... E que tenta melhorar, acredito. Tenta melhorar nas coisas que eu mais me importo, assim, tá ligado? E, tipo, eu sou totalmente a favor... No dia que fizerem uma carne de laboratório, que é idêntica à picanha que eu compro no mercado, eu nunca mais, eu prometo para você, eu nunca mais compro nenhuma carne que tenha vindo de um animal de verdade, tá ligado? Porque eu não sinto nenhum prazer na morte do bicho. Eu não sinto nenhum prazer na tortura do bicho. Inclusive, eu desejaria muito que todas as vacas fossem tratadas da... Igual os Yagyu, lá do Japão. Com violino, muito bem e tal... A cerveja, tomando cerveja, massagem... Parabéns, se todas as vacas fossem criadas desse jeito, eu ia achar ótimo e eu estou disposto, inclusive, a só comprar carne de primeira para garantir que a carne veio de uma vaca bem tratada. Eu pagaria mais num produto para garantir que a carne veio de uma vaca tratada de uma forma humana, o máximo humano possível. Eu sou esse cara, eu não tenho... Eu tenho animais, eu amo animais, eu gosto deles, eu... Eu achei... Não, você não ama animais, você ama gatos. Eu amo os meus gatos, não todos os gatos também. Então, tá bom. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque para não perder nada. Segue a gente lá.